Um médico ginecologista e obstetra de 39 anos foi preso preventivamente, suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Absurdo esse caso. De acordo com as denúncias, o médico usava técnicas de hipnose para abusar das mulheres. Este vídeo mostra o momento em que os policiais civis da Delegacia da Mulher entram no consultório médico em que o profissional trabalha, localizado na Avenida Humaitá, Zona 4 de Maringá. Dali, o ginecologista e obstetra foi levado para a delegacia. Entrou direto pelo portão da carceragem. Ele preferiu ficar em silêncio durante toda a prisão. Você não nega, Felipe? Nem negar, você nega? Contra o médico, foram registradas denúncias de abuso sexual e outros crimes do mesmo gênero. Com as denúncias, a polícia começou uma investigação e decidiu pela prisão do profissional. Os casos aconteceram entre os anos de 2021 e 2022. Até agora a gente ouviu três vítimas, já identificamos outras duas. E agora, dando sequência à investigação, a gente espera, diante do caso vir à tona agora, que as vítimas procurem agora a Delegacia da Mulher para relatar esses fatos gravíssimos, para que a gente, de forma profunda e extensa, apurar esse caso. A polícia também conseguiu traçar o modo de agir do suspeito. Tudo acontecia durante os atendimentos, na clínica em que ele prestava serviços. Em alguns casos, ele utilizava hipnose, sem ter qualquer tipo de informação, curso sobre o tema, para reduzir a capacidade de compreensão dela, pedindo para ela que ela faz estoques sexuais, masturbar-se, para ele obter uma satisfação sexual. Em outros, a pretexto de realizar o exame ginecológico, ele passava a massagear a zona sexual das vítimas. Então, são fatos gravíssimos ainda que a gente precisa apurar e dar continuidade. Um médico de 39 anos é formado pela Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo, mas com diversas especialidades, muitas delas concluídas na Universidade de Maringá. Renomado, nas redes sociais conta com mais de 20 mil seguidores. A última publicação dele foi feita quatro horas antes da prisão. A prisão dele é temporária, né? Pelo prazo de 30 dias. Agora a gente espera ouvir outras vítimas para dar sequência a isso. E ao final desse prazo, representar eventualmente pela prorrogação, ou mesmo representar pela prisão preventiva dele. Que situação daquelas que você não pode confiar nem em quem você deveria confiar muito, né? Que bom que nesse momento esse médico está preso preventivamente e agora poderá... A gente cruza os dedos, pagar por esses crimes que ele cometeu. Chegou aí na delegacia, continua preso. Um ginecologista, técnica de hipnose. Onde vamos parar? Um ginecologista, técnica de hipnose.